Oi, queridos e queridas, boa tarde. Antes de eu começar o vídeo, eu quero agradecer quem está chegando no meu canal, seja muito bem-vindo de coração. Quem está aqui já mora no meu coração. Minhas queridas, não esquece de curtir, compartilhar meus vídeos com a família, com os amigos. E me segue no meu Instagram, que eu estou colocando vídeo da minha rotina. Estou pondo muito vídeo diferente lá. A mesma fotinha minha que está aqui no canal, eu pus a mesma lá, para ficar melhor para vocês me acharem. E o mesmo nome. Minhas queridas, o vídeo de hoje é desse jogo azul aqui. Quem está me chegando agora não sabe, eu estou fazendo um jogo das cadeiras para todos os jogos que eu tenho. Todos os jogos que eu tenho aqui em casa, eu tenho as capas da cadeira, o caminho de mesa. Aí, como eu tenho esse jogo branco, eu peguei e falei, não, eu vou fazer o azul para mim pôr no branco. Eu tenho a costina, eu tenho tudo branco. Aí, eu estou fazendo os azuis para acompanhar o branco. Então, quem está chegando agora, vai vendo meus vídeos aí que eu já coloquei, que vocês vão entender direitinho. Minhas queridas, então, eu estou fazendo esse jogo azul com branco. Eu fiz esse aqui, o nome dessa linha é turquesa, esse é azul turquesa. Aí, como as minhas cadeiras, elas é, o assento, o escoramento delas é grandão. Aí, o que que eu fiz? Eu peguei e fiz até mais aqui embaixo, ó. Tá vendo? Vocês estão vendo aí que eu fiz até mais embaixo? Aí, eu fiz um, dois, três. E os que eu vi na internet, é só de dois. Minhas queridas, e que essa flor não tem na internet. Eu já vi só da caracol e da flor bela. Bela não, da flor... Como que é a outra? Catavento. E essa flor, eu falei para vocês no vídeo que essa flor era a bela. A catavento, não é, é a bela. Aí, eu peguei e falei, não, eu vou fazer com a flor bela. Aí, minhas queridas, eu peguei e coloquei a flor bela. Olha que chicozinho que ficou. Eu fiz três flores bela e fiz o lacinho grandão. Vocês podem ver que o lacinho que ficou grandão. Depois, só amarrar direito. O lacinho ficou grandão. Aí, eu coloquei as três flores. E meus pontos são muito apertados. Como eu fiz e não lavei, ele está apertadinho. Minhas queridas, mas olha o tanto que ficou chicozinho. Eu pensei de colocar as flores mescladas. Depois, eu falei, não, eu vou pôr só azul, para combinar com as capas dos eletrodomésticos que eu fiz, que eu ainda vou mostrar para vocês direitinho, nos eletrodomésticos. Aí, para vocês fazerem, vocês têm que medir na cadeira de vocês. Porque, às vezes, o escoramento aqui da cadeira é curto. Então, vocês têm que medir. Não pode fazer sem medir, não, minhas queridas. Eu medi na minha cadeira, porque o escoramento dela é grande. Ela é grandona, minha cadeira. Então, como está no jogo vermelho, eu falei para vocês que eu não vou trocar agora, porque aqui está muito calor, muita poeira. E nessa poeira, eu gosto de deixar o forro vermelho. Vocês estão vendo aqui que está no vermelho. Então, minhas queridas, eu fiz isso. Coloquei a flor bela. Nossa, eu estou apaixonada por essa flor bela. Eu amei essa flor. Aí, minhas queridas, o que eu pensei? Eu pensei assim, eu vou caçar uma flor que vai dar cestinho nesse jogo. Aí, eu inventei de pôr a flor bela. E deu cestinho, porque para mim, minhas queridas, é a flor mais linda que eu acho. Aí, eu peguei, fiz o de cá também, ó. Coloquei flor dos dois lados. Olha aqui para vocês verem. Coloquei flor dos dois lados. Está vendo? Coloquei dos dois. E aqui, minhas queridas, deixa eu mostrar para vocês. Eu tenho que mostrar as outras cadeiras. Aí, ó. Fiz para dessa cadeira também. Como minha mesa é com... Aí, ó. Está no joguinho vermelho. Como minha mesa é de quatro cadeiras, eu fiz só para quatro. Aí, coloquei todas elas. Eu coloquei flor dos dois lados. Para ficar bem chicosinha lá. Todos os três é de três. Como eu falei para vocês, meus pontos são muito apertados. Aí, vai laciando lá. É muito grande o escoramento da minha cadeira, ó. Está vendo? Onde escora nela. Ela é grande. Aí, passei esse biquinho aqui, ó. Está vendo? Como eu falei para vocês, meus pontos são muito apertados. A hora que lá vai, vai laciando. Aí, coloquei aqui. Aí, eu coloquei esse forro branco. Só para poder ficar mais bonito. Para vocês verem. Porque aqui está na toalha vermelha. Aí, minhas queridas, deixa eu voltar aqui primeiro, que aí eu vou mostrar para vocês. Aqui. Deixa eu voltar aqui. Olha o caminho de mesa que eu fiz. Pegou aqui. Aqui é a ponta da mesa. O vermelho que eu fiz, ele ficou mais curto. Eu acho que é porque eu apertei muitos pontos. Ele ficou mais curto do que esse aqui. Aí, como meus pontos são muito apertados, eu dei uma babiada nesse aqui. Ficou mais grande. Mas, o mesmo quadrinho é os quadrinhos que eu fiz no vermelho. Só porque o vermelho, eu fiz a flor cataventa. Aí, ó, minhas queridas. Está vendo? É a flor bela. Olha o tanto que ela é bela. Não é de à toa que ela chama bela. Porque ela é bela mesmo. Aí, é muito apertado meus pontos, ó. Está vendo? É. Depois, a hora que lava, laceia. Fica esticadinho. Eu amei essa flor. Aí, ó, está vendo? Porque é muito apertadinho, ó. É só fazer assim, minhas queridas. Eu estou apaixonada nessa flor. Todas é bonita. Porque eu tenho um jogo com a flor caracol. Eu tenho que essa flor cataventa. A flor cataventa. Tenho que essa flor bela. É muito apertadinho. Aí, minhas queridas. Aí, vocês veem, ó. Tanto que ficou. Não tem um errinho, ó. Vocês podem ver que não tem um errinho. Não tem erro. Sestim, sestim, sestim. Agora aqui, minhas queridas, eu estou errando aqui. Agora aqui, não é errando. É por causa do jeito que eu estou gravando. Aí, deixa eu dar uma arrumadinha aqui. Aqui, minhas queridas, eu coloquei um lacinho bem grande. Ó, peraí, deixa eu pegar. Peraí, eu vou pegar aqui no celular direito. Porque fica, está ruim para gravar. Aí, agora deu certo. Aqui, ó. Eu coloquei o lacinho grande. Está vendo? Está mandando um dele, ó. E aqui, minhas queridas, eu coloquei a flor catavento. É igual eu catavento, ó, senhor. As flores caracol. Tudo do mesmo tamanho. Mas, como meus pontos são muito apertados, aí depois ela vai abrindo. Aí, minhas queridas, eu vou virar de cá aqui. Para vocês verem. Aqui é onde está o lacinho. Olha lá, ó. Ele ficou grandão, ó. Está vendo? Porque a minha mesa é grande. Olha os quatro. As três, né? Ó. Tanto que ele ficou grande. Vocês podem contar os quadrinhos aí, ó. A Corina vai contar. Aí, de cá, tem a outra cadeira que eu fiz. Olha lá, grandão também, ó. Está vendo? Fiz perto essa cadeira, que é meio apertadinha. Por isso que eu estou filmando, sim. Aqui não tem muito espaço. Porque aqui é pequena a minha coisa aqui, minha copa. Não é que a copa é pequena, a mesa é grande. Aí, minhas queridas, aqui desse lado também eu pus, ó. Três. Está vendo? Olha o caminho de mesa para vocês verem, ó. Está vendo? Ficou chicozinho. Vou filmar assim para vocês verem agora. Aí, eu vou usar quando eu for pôr o jogo branco. Olha, minhas queridas, que chicozinho que ficou. Eu pus essa toalhinha branca. Não é bem toalha, é um pedaço de uma costina. Porque eu tenho a toalha branca para pôr o caminho de mesa, para pôr esse caminho de mesa azul por cima. E eu não achei ele. Eu estava com pressa, fui pegar essa aí só para mostrar para vocês. Mas vai uma toalha branca de renda, linda, fina. E vai o caminho de mesa por cima. Minhas peças, vocês vão ver tanto que vai ficar chicozinho. Hora que eu pôr tudo branquinho. Então, não vou dar faxina agora, porque agora eu expliquei para vocês. Aqui está muita poeira, minhas queridas do céu. Fala isso aí. Está muito poeira e calor. Então, aqui ficou assim. Eu amei, minhas queridas, meu jogo. Eu estou apaixonada pelo meu jogo. Meu jogo de cadeira. Das capas das cadeiras e o caminho de mesa. Aí, deixa eu arrumar aqui, porque eu passei aqui e eu puxei. Aí, o caminho de mesa que eu vou, a toalha de mesa que eu vou pôr, ela é branquinha. Vai ficar chicozinho. Então, está aqui. Aí, eu vou voltar a pôr o jogo vermelho que estava. Só para mostrar para vocês tanto que ficou chicozinho, minhas queridas. Eu estou amando, amando esse jogo. Ficou um quadrinho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ficou oito quadrinhos. Aqui também ficou igual lá, ó. Ficou o trenzinho aqui. Então, minhas queridas, ficou chicozinho. Aqui sempre termina assim, ó. Está vendo? Aqui sempre termina. Você fecha aqui, coloca um e vem. Igual o de cá aqui também ficou a mesma coisa. Mas, aí, como a gente faz a emenda e coloca lá, assim, quase não dá para ver, ó. Mas, ficou igualzinho de lá. Ficou de cá. Eu amei meu caminho de mesa. Ficou lindo, chicozinho. Eu amei para usar tudo branquinho. Olha tanto que ficou lindo. Minhas queridas, eu amo crochê. Eu sou apaixonada em crochê. Graças a Deus, eu tenho esse dom. E eu que faço meus trenzinhos. Então, eu amei esse jogo. Porque, assim, ó. Quem gosta de azul, fala aqui embaixo do vídeo. Cátia, eu gosto de azul. Eu gosto de vermelho. Eu gosto de branco. Mas, todos os jogos que eu tenho, tem... Tipo assim, todos os jogos que eu tenho na casa, eu tenho os das cadeiras e o caminho de mesa. Todos eu tenho. Então, vai, vai... Eu estou pensando, ou eu vou pôr o jogo azul, ou eu vou pôr o amarelo. O azul com o branco. Mas, eu estou pensando, minhas queridas, de usar o branco na chuva. Porque, agora, tem muita poeira, vai ficar o vermelho. Mas, olha, tanto que ficou lindo. Tanto... Aí, eu estou fazendo a manta para colocar no sofá. Já fiz o tapete. Mostrei para vocês. Mostrei mais ou menos. Mas, depois, eu vou pôr no chão. Vou mostrar direitinho para vocês como que ficou. E tem as capas dos eletrodomésticos. Que é daqueles eletrodomésticos lá. Como a casa está no vermelho. Olha lá, a capa dos eletrodomésticos, está a mesa. E, ali, é o das cadeiras e o da mesa que eu tirei para fazer o vídeo. Então, minhas queridas, ficou assim, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. De longe. Porque, minha mesa é grande. Aí, ó. Como a casinha está no vermelhinho. Está vendo? Está tudo vermelho, ó. Então, eu tenho que voltar e pôr o vermelho. Até o da geladeira está vermelho lá, ó. Então, minhas queridas, é isso que eu quero mostrar para vocês. Está aqui o joguinho. Ela ficou chicozinha. Eu amei meu jogo. Porque minha mesa é grande, minhas queridas. Só porque ela é grande e ela é só de quatro cadeiras. Ela não é de cinco nem de seis. Mas, como nós quase não como aqui. Porque, nesse calorão, ninguém aguenta ficar dentro de casa. Aí, minhas queridas, o que acontece? Eu gosto de pôr o plástico, uma toalha. Eu ponho a toalha, o plástico. Aí, na época da chuva, quando está fazendo muito frio, nós lancha. Como aqui. Aí, é só tirar a toalhinha de cima e já tem a toalha de baixo para a gente pegar e comer tranquila. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer todos os suflá de crochê azul. Os suflá. Todos azul. Vou fazer o jogo de banheiro. A hora que eu terminar a manta, já vou pegar no jogo de banheiro azul com branco. Porque eu não tenho azul com branco. Eu fiz o jogo branco e fiz o jogo de banheiro branco com as flores vermelhas. Então, eu quero branco com azul. Então, assim que eu terminar, eu já estou quase terminando a manta do sofá. Porque eu fiz o tapete azul turquesa. O tapete azul turquesa. A manta é azul turquesa. A capa dos eletrodomésticos é azul turquesa. E esse aqui é azul turquesa para usar com jogo branco. Aí, eu vou fazer o jogo de banheiro. Meus queridos, então, está aqui. Estou fazendo os crochê. Porque eu sei que tem muitas pessoas no meu canal que é apaixonada por crochê. Pede muito para mim pegar e fazer meus crochêzinhos. Inspiro vocês também a fazer. Então, está aqui. Graças a Deus, eu terminei meu joguinho. Ficou chicozinho. Eu amei de paixão. Porque, igual eu falei para vocês, que eu sou apaixonada por crochê. Quem está me seguindo agora, quem está me seguindo há muito tempo, sabe que todos os crochê da minha casinha é eu que faço. Eu nunca comprei. Eu sempre falo que eu nunca comprei um pontinho de crochê. Todos é eu que faço. Então, está aqui, minhas queridas, para vocês verem. Eu falei, não, eu vou compartilhar com essa. Porque no Instagram, vocês me pedem muito, Cátia, compartilhe tudo de crochê que você vai fazer. Então, está aqui, minhas queridas. Está aqui. Ficou chicozinho. E eu quero mandar um beijinho no coração de todo mundo. Fica de oi, do oi ligado. Porque vai ter, logo eu vou mostrar a manta com o tapete. Aqui é muito, o espaço aqui é muito curto, minhas queridas. Por isso que eu estou mostrando assim, ó. Está vendo? O espaço aqui é curto, mas dá para ver. Então, vocês fiquem que logo eu vou mostrar a manta. A manta está ficando linda, minhas queridas. Perfeita. Logo eu vou mostrar ela. Para vocês verem tanto que ela está ficando perfeita. E, então, minhas queridas, eu quero mandar um beijinho no coração de todo mundo. Fica todo mundo com Deus. Coloca aqui, debaixo do vídeo, qual é a cor que vocês mais gostam. E até os próximos vídeos. Estou amando o meu jogo, minhas queridas. Estou apaixonada nele. Olha que chicozinho que ficou.